Estava falando grande... Ih! Tchau, velho! Uff! Já errou, né? Ih, 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 ih. Você quer ver se como você quer ver se que eu encontrei a numa casa? Tenho mesmo. Se você não quiser me encaixar, nem você quer me encaixar. Você está me encaixando? Yes. Como você acha, homem, né? É isso aí. Amém. 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 Amém.